Legendary Super Sonic Hero, inscreva-se agora! E aí, na faixa Visa Games, elas copiaram um trecho de Wonderful Rush, eu vou colocar aqui trechos muito rápidos pra fazer comparação por causa da lei do Fair Use, são trechos muito rápidos, mas você vai sentir a diferença nessa comparação que eu vou fazer agora, só na caixa J! Muito bem, com base nesses trechos, podemos dizer que o N.B. Pride foi sim, acusado de blágio ou não? Deixe nos comentários, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, não esqueça de adicionar também aos favoritos, Se esse é o seu primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal, clique em se inscrever pra receber novidades do Legendary Super Sonic Hero aqui no Youtube, e não esqueça de acessar o blog legendarsupersonikhero20.blogspot.com Então é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!